Minuto Migueles está no ar e repleto de notícias interessantes. Eu sou Juliana Prado e trago um resumo da semana. O STF decidiu que testemunhas de Jeová, maiores e capazes, podem recusar transfusão de sangue. Mas a recusa só vale em nome próprio, ou seja, pais não podem negar o tratamento aos filhos, por exemplo. O Estado é que é laico, leigo. Nós não. Nós somos seres humanos que, na nossa espiritualidade e na nossa autonomia, podemos e devemos, e a maioria realmente são dotados e fazem escolhas levadas pela sua fé. Por falar em fé, uma igreja foi condenada em 200 mil reais por forçar um pastor a realizar vasectomia. A situação financeira do Corinthians foi motivo de descontração no STF. Os ministros analisavam o recurso do clube quando o botafoguense Flávio Dino aproveitou para falar do jogador Memphis, considerado por muitos a esperança do timão. Vamos ver. Nesse caso, como óbvio ter dito, deixar consignado que eu sou contra o Corinthians me deu o Memphis para pagar essa dívida. Não há dívida mais. Ah, não há dívida? Não. Verão um Pix, uma conta Pix na Caixa Econômica Federal. E todos os corintianos pagarão e vai sobrar dinheiro. E o Memphis vai continuar no Corinthians. Memphis, Memphis Depay. Que bom. Vai, Corinthians! Eu não vou mais te dar as camisas que eu prometi. A sustentação oral de um jovem advogado rendeu efusivos elogios por parte dos ministros do STJ. O caso era de direito real de habitação de uma viúva e o falecido é avô do advogado que sustentou. Ao final, ele convenceu os ministros e ainda garantiu um presente mais gordo no próximo Natal. Veja um trecho. A recorrida, ela é pensionista do falecido. O falecido que era procurador federal. Estou abrindo mão. Dá vista. Está abrindo mão? Sim, senhor presidente. Então, eu peço ao ministro do advogado que já pode até parar. Eu te peço o restante da sustentação. Como renovam as nossas esperanças vendo um jovem fazer uma sustentação oral tão concatenada, tão bonita, não leu uma palavra e mais. Ele tem um equilíbrio emocional admirável. É o neto. É o neto. A advocacia, quando ela é bem exercitada, ela realmente estimula a boa distribuição da justiça. Uma outra sustentação chamou a atenção na Corte. É que ela foi feita de dentro de um carro. Então, Luciano, estou verificando se o senhor está dentro de um carro. Sim, sim, excelência. Eu estava fazendo uma audiência agora. E se tiver a possibilidade de fazer desse jeito, a nossa sustentação... Não, o senhor pode fazer. Agora, eu... O senhor vai me desculpar, mas eu acho um pouco de respeito para a Corte. Mas fique à vontade para fazer. Para o bem ou para o mal, são coisas que a tecnologia permite. Ministro Messode Azulay compareceu à sessão da quinta turma vestindo toga de um leito de hospital. Nosso presidente, que do hospital está vestido com sua toga, mostrando a todos o imenso compromisso que sua excelência tem com a justiça brasileira. Vossas excelências podem ver aqui, até pelo cenário, que eu não estou em condições de conseguir. Já tendo sido aprovada a pauta, eu peço, então, para me retirar. O cantor Nivaldo Batista... Mais conhecido como Gustavo Lima, teve a prisão decretada em uma investigação envolvendo lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A mesma que prendeu a doutora Deolane. Eu não vou pagar nada. Nem se eu puder também, eu vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Mas antes que o cantor fosse preso, a ordem foi revogada pelo TJ de Pernambuco, que também soltou Deolane e sua mãe. O Minuto Migueles termina aqui. Para mais vídeos como esse, nos acompanhe nas redes sociais. Tchau!